Fala família da Demais Sapatos, tudo bem com vocês? É com imenso prazer que eu venho apresentar pra vocês a nossa linha em couro legítimo sapato social, é isso mesmo, sapato social em couro legítimo a partir de 120 reais como vocês podem ver na câmera aí, eu tenho diversos, na telinha do seu celular eu tenho diversos modelos de sapatos sociais, esses modelos mais exóticos você que se identifica, 120 reais, só linha costurada, antiderrapante preço justo, porque nós conseguimos fazer, porque nós somos fabricantes vou pedir pro câmera mostrar aqui desse lado, e tem condições especiais, tá? pra esse modelo que eu acabei de mostrar, o social couro e o social verniz acima de 10 unidades, sai 70 reais cada, é isso mesmo eu tenho essa linha aqui, casual, sapatênis, couro legítimo, sola costurada lateral a partir de 120 reais, esses modelos, tá? eu tenho alguns modelos aqui de 190, eu tenho aqui alguns modelos de 170 reais mas a maioria que você tá vendo no vídeo, é 120 reais apenas, tá? nós estamos aqui do Brás, localizado na rua Santa Rita 960, é isso mesmo localizado na rua Santa Rita 960, de segunda a sexta, das 8h às 5h, tá? e no sábado, das 8h à meio-dia você que é da Grande São Paulo, veio fazer uma visita na nossa loja tomou um café conosco, dependendo do tempo, tomou até um suco conosco nós temos cintos, catraca, 100% couro, 25 reais nós trabalhamos com gravatas a partir de 8 reais a unidade, preço campeão você que é da Grande São Paulo, vem agora pra Demais Sapatos e aí e aí Obrigado.